Salve meus queridos, canal resumo de tudo na área, deixe seu like, se inscreva no canal e vamo que vamo! Hoje vamos falar do filme Homem nas Trevas de 2016. O Homem nas Trevas inicia mostrando três jovens, Rocky, Alex e Moni. São três delinquentes de Detroit, que ganham a vida vandalizando casas asseguradas pela empresa de segurança do pai de Alex, e vendem os itens para lucrar com uma grana. Durante os arrombamentos, Rocky e Alex avaliam cuidadosamente a situação para garantir que não excedam um limite legal por roubo. No entanto, a pessoa que compra os bens roubados de Moni, paga um pouco pelos itens. Os retornos em escala são pequenos e insuficientes para financiar o sonho de Rocky, de se mudar para Califórnia com sua irmãzinha Didi, para escapar dos seus pais negligentes. Moni recebe uma dica, que um veterano do exército, vivendo num bairro abandonado de Detroit, tem pelo menos 300 mil dólares em dinheiro em sua casa, que foi dado a ele por um acordo depois que sua filha foi morta por Cindy. Moni vigia a casa durante o dia e descobre que o homem é cego e sozinho. Os três concordam que este trabalho teria um grande retorno. Naquela noite, os três se aproximam da casa e drogam o cão do cego, encontrando todas as entradas bloqueadas e as janelas do térreo barradas. Rocky entra na casa através de uma pequena janela num andar superior e permite que os outros dois entram na casa. Eles usam o dispositivo roubado do pai de Alex, para silenciar o sistema de alarme da casa. O grupo procura dinheiro, mas são incapazes de encontrar. Eles observam o cego dormir no quarto no andar de cima e jogam um gás para manter o velho dormindo. Os assaltantes não conseguem encontrar o dinheiro e assumem que deve estar atrás de uma porta trancada com cadeado no primeiro andar. Eles não podem quebrar o bloco, assim, Moni usa sua arma. Alex protesta dizendo que a arma aumentaria o risco de acusações criminais, mas Moni ignora e atira na fechadura. O ruído resultante acorda o cego. Rocky esconde-se no armário, onde ela testemunha o cego abrir um cofre para verificar o seu dinheiro. Depois que ele sai, Alex encontra Rocky no armário e os dois abrem o cofre para pegar o dinheiro. Espantado ao descobrir cerca de um milhão de dólares no interior, Rocky e Alex iludem um homem cego e encontram uma porta que dava para o porão. Na busca de tentar fugir pela porta do abrigo, eles são surpreendidos por uma mulher contida amordaçada numa cela. Ela mostra a eles um artigo de jornal, afirmando que Cindy foi considerada inocente depois de matar a filha de um homem cego. Rocky e Alex percebem que ela é Cindy, mantida em cativeiro pelo cego. Eles encontram um conjunto de chaves e a libertam. Os três correm para a porta do abrigo, mas são surpreendidos pelo homem cego, que espera por eles do lado de fora. Ele atira em Rocky e Alex com a arma de Moni, mas por engano mata Cindy. Rocky e Alex escapam de volta para o porão, enquanto o homem cego, furioso com a morte de Cindy, desliga as luzes. Depois de uma luta, Alex acerta o cego e corre. Rocky segue Alex, através da escuridão, de volta para casa. Encontrando as saídas bloqueadas, Rocky tem de escapar da casa através do sistema de ventilação, enquanto o cão do homem cego se recupera das drogas e ataca Alex, que cai de uma janela para uma clara boia. O cego, despertado, atira contra a clara boia e o tiro quebra o vidro. Alex cai e é capturado pelo homem cego, que o arrasta para uma sala de serviço. Eles lutam usando as ferramentas e máquinas daquele coma. O cego golpeia Alex. O cego assume que ele matou Alex e sai da sala. Alex fica se recuperando do grave espancamento que sofreu do cego. Enquanto isso, o cão persegue Rocky através das aberturas, e ela é capturada pelo homem cego. Ela acorda contida no porão. O cego remove um recipiente a partir de um freezer. Descongela o seu conteúdo num queimador de gás e recupera algumas ferramentas de uma HV. Ela implora a sua liberdade para o homem cego, mas ele diz que ela, como Cindy, nunca poderia entender suas emoções quando sua filha foi morta. A justiça que o homem cego exigiu de Cindy foi que ela dá uma nova criança para substituir e que tinha matado. Na verdade, Cindy estava carregando seu filho. O cego disse que prometeu de bom grado libertá-la quando a criança nascesse. Como Rocky causou a morte de Cindy e do seu bebê, Rocky teria que dar um filho no lugar de Cindy. Ele diz a Rocky que seu destino seria o mesmo. Depois que deram o filho a ela, poderia ir. Ele não forçou o Cindy e não forçaria Rocky. Ela seria inseminada com o sêmen, assim como aconteceu com Cindy. O homem cego corta as roupas de Rocky para despejar o líquido. Alex então emerge para o porão e algema o cego. Rocky esvazia o líquido na boca do homem cego. Alex quer chamar a polícia, mas que o seu sangue esteja por toda a casa. Rocky explica que eles não seriam capazes de manter o dinheiro se isso acontecer. Então eles tentam sair pela porta da frente. No entanto, o cego desperta, escapa e fatalmente dispara contra Alex, enquanto o cão persegue Rocky em direção a um carro. Embora ela consiga prender o cão na porta do carro, ela é capturada novamente pelo homem cego e trazida de volta para casa. Rocky desorienta o cego e aciona o sistema de alarme da sua casa. Em seguida, ela deixa ele inconsciente. Rocky recupera o dinheiro e foge a pé. Em seguida, a polícia chega para investigar. Com o dinheiro, Rocky se prepara para deixar Detroit num trem para Los Angeles com o Didi. Antes de embarcar no trem, ela vê uma reportagem afirmando que um veterano do exército cego matou dois invasores em sua casa, Alex e Mona, e está em condições estáveis no hospital. O noticiário diz que o cego não relatou quaisquer roubos nem bens roubados e não havia menção a um terceiro intruso. O filme termina com o Rocky Didi viajando para a Califórnia. Grande filme, pessoal. Recomendo muito. O Homem nas Trevas. Em seguida, vai ter uma continuação que a gente vai fazer um vídeo contando como que aconteceu no filme. E aí, pessoal, o que vocês acharam do filme Homem nas Trevas? Foi bom ou foi ruim? Deem suas notas aí nos comentários para que a gente continue fazendo esses vídeos para vocês. E não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like para a gente, tá bom? Muito obrigado a todos e fui!